Lançamento 2018, CD Quando Deus Ordena Cantor Abimael Júnior O lançamento mais esperado do ano Deixe sua voz e comece a louvar Deus assina a vitória pra te exaltar Se você quer receber Comece a glorificar Porque o anjo da bênção Breve nas lojas Então receba, receba poder Receba o som, receba a vitória Receba, receba, receba agora Porque Deus quer te usar Então receba, receba poder Receba o som, receba a vitória Receba, receba, receba agora Porque Deus quer te usar O céu vai se abrir e você vai cantar O hino da vitória Em nome de Jeová O céu vai se abrir e você vai cantar O céu vai se abrir e você vai cantar Obrigado.